Música Grupos de trabalho da cúpula ibero-americana se reuniram no Superior Tribunal de Justiça para debater carreira, avaliação e independência do judiciário. Os representantes do poder judiciário de 23 países se dividiram em quatro grupos de trabalho. Cada um mostrou como é a prestação jurisdicional do seu país. Nessa troca de experiência, eles discutiram projetos e ações para tornar a carreira judicial ainda mais independente e eficaz. Essa troca de experiências aqui é importante para a gente nesse processo de compreender como isso é feito nos outros países e quem sabe poder ajustar e melhorar o nosso processo interno de promoção de magistrados. Alguns países têm mais garantias para a profissão judicial, outros menos. E com isso se tem um panorama muito diferente, experiências muito diferentes. E essa troca permite que os países compreendam melhor suas próprias experiências e talvez desenvolvam soluções mais interessantes dentro do bloco para fortalecer o poder judiciário. O aprimoramento da seleção de juízes e juízas para o fortalecimento da carreira no judiciário foi o tema em debate no primeiro grupo de trabalho. Juntos, eles compartilharam as principais questões enfrentadas no sistema de seleção de magistrados de cada país. Para Alberto Pérez Dayan, ministro da Suprema Corte de Justiça do México, o aprimoramento constante da seleção de magistrados fortalece o poder judiciário. O juiz federal do México, Jorge Cruz Ramos, defendeu um processo transparente de escolha dos juízes. Um juiz que não se separe da vida do seu país, que entenda o que a sociedade quer. É sumamente importante que esse processo de seleção seja um processo claro, transparente, eficaz, com o que a sociedade esteja tranquila de que tem as melhores pessoas. Neste outro grupo de trabalho, os representantes debateram a avaliação da qualidade e o desempenho dos magistrados nos países membros da cúpula ibero-americana. Juan Martínez Moya, membro do Conselho Geral do Poder Judiciário da Espanha, acredita que a troca de experiências contribuirá para fortalecer institucionalmente a justiça. Já o terceiro grupo de trabalho compartilhou os regimes disciplinares dos magistrados. Hétero Armando Medina Marim, coordenador da Cumbre Judicial Ibero-Americana, falou que os integrantes desenvolveram um questionário para gerar um modelo de atuação entre os países membros da cúpula. Cada país tem suas próprias especialidades, especificações, e fundamentalmente, em respeito a essas garantias fundamentais, nesse regime disciplinário, o que vem a conseguir essa implementação efetiva de uma carreira judicial a nível de Ibero-América, forte e robusta. Os avanços tecnológicos na prestação judicial foi o tema abordado no quarto grupo de trabalho. A inteligência artificial foi associada nos direitos fundamentais, nos valores da justiça e no controle da segurança cibernética. É o que conta Luiz Ignacio Vicuña Nicolás, advogado sênior do Conselho Geral do Poder Judicial e diretor do Centro de Documentação Judicial da Espanha. Incide na toma de decisões judiciales e isso é o que estamos estudiando neste projeto, sobretudo para marcar qual é o caminho e o campo de jogo que, quando se aplica a inteligência artificial na justiça, é a dizer, que este base nos direitos fundamentais, nos valores da justiça, no controle dos sesgos, nos sistemas de qualidade dos sistemas, na ciberseguridade, mas, sobretudo, no respeito aos direitos fundamentais e aos valores da justiça.